As primeiras vítimas fatais do Covid-19 foram contabilizadas no país. O principal hospital de Cubatão está tomando uma série de medidas que visam minimizar os problemas com a chegada do vírus no município. Com aumento de casos do coronavírus no Brasil, o Hospital Municipal de Cubatão decidiu suspender as visitas aos pacientes. A partir de agora, apenas os acompanhantes poderão entrar na unidade. De acordo com o gerente administrativo do hospital, Ronaldo Oliveira, a decisão foi tomada em todas as unidades hospitalares que a Fundação São Francisco Xavier realiza a administração. A gente reforça que é uma situação temporária devido ao coronavírus e o risco de contaminação. Então, a direção da Fundação São Francisco Xavier tomou essa atitude e ela é comum a todas as nossas unidades de, a partir do dia 15, não receber a visita para pacientes do hospital, apenas os acompanhantes. Essa medida, conforme eu falei, visa evitar o fluxo muito grande de pessoas que esse momento é totalmente desindicado. O médico infectologista do hospital, Dr. Evaldo Stanislau, explica que o momento atual exige tal procedimento. Stanislau afirmou que todas as medidas quanto à higiene de pacientes e colaboradores do hospital estão reforçados. Esse é um momento de crise. Eu acho que é uma crise sem precedentes. Nós temos que tomar todas as medidas para proteger os pacientes. Quem está internado, em geral, são pessoas mais vulneráveis a uma infecção, qualquer tipo de infecção. Mas, em especial, a infecção por esse novo coronavírus tem uma preferência por pacientes idosos e pessoas com doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, doenças do coração, doenças respiratórias. Então, seria muito complicado se a gente mantivesse, uma vez que o vírus começa a circular em mais intensidade na comunidade, se a gente trouxer as pessoas que estão de fora do hospital para dentro do hospital, por mais que higienizem as mãos, por mais que tomem cuidado, sempre há o risco da transmissão desse vírus para quem está hospitalizado. Então, nós estamos lidando com uma situação extrema, tomando todas as medidas, treinando as equipes para minimizar risco. E uma das coisas, que não é só o Hospital de Cubatão, mas é uma recomendação do próprio Ministério da Saúde, das próprias entidades que organizam os hospitais, para que a gente restringe as visitas médicas àqueles pacientes que são pacientes que realmente precisam ter um cuidador ao lado deles. O infectologista faz um pedido aos profissionais da saúde. Quero passar uma mensagem de muita tranquilidade. Se a gente usar direitinho os equipamentos de proteção, se a gente fizer a higiene das mãos, se a gente repensar os nossos atos e sair do automatismo e prestar muita atenção no que a gente está fazendo, a gente reduz esse risco muito, 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 muito. O colaborador que, porventura, tenha algum sintoma respiratório, ele vai ser orientado especialmente para não trabalhar nesse dia. Vai ser feito um investimento de diagnóstico, para a gente tentar diferenciar qual é o quadro que existe. E a gente vai tentar também fazer com que essas pessoas faltem o menos possível, que elas estejam aqui presentes. Por quê? Porque é necessário. Nesse momento é o momento que todos nós somos necessários. Evaldo Stanislau pede que acompanhantes dos pacientes estejam presentes apenas em caso de grande necessidade. Ele não pode estar doente. Se eu estou com dor de garganta, com tosse, com febre, com mal-estar, não venha ao hospital. Primeira coisa. Se eu preciso realmente ficar como acompanhante, se eu preciso estar aqui com o meu ente querido que está internado, eu vou ter que adotar todas as regras de boa prática. Higiene das mãos, uso de máscara, eventualmente uso de avental. Mas tudo isso vai ser orientado pela equipe de enfermagem, que vai fazer toda a capacitação, toda a educação, conforme a situação concreta ocorra. Nós, a partir do momento que essa situação se agravou, nós disponibilizamos para a Prefeitura a oferta de 25 leitos de enfermaria e internação e mais 10 leitos de UTI. Evidentemente, para que isso ocorra, há necessidade de um investimento inicial para a implantação desses leitos e para o custeio. E a expectativa nossa, nós já iniciamos as tratativas com a Prefeitura Municipal, é que isso seja suportado pela Prefeitura. Nós estamos agora aguardando o desdobramento dos valores que estamos fazendo aqui, a apuração do custo disso certinho, para passar para a Prefeitura e, obviamente, aguardar a sinalização formal da Prefeitura, através de ofício, aumentando o custeio desse projeto, que é tão importante para o município, assim como para a Baixada como um todo. Procurada, a Prefeitura de Cubatão informou, através da assessoria, que os pedidos para os novos leitos de internação foram realizados junto ao Ministério da Saúde, em conjunto com as outras cidades da Baixada Santista. O governo federal deverá repassar os valores para o custeio.